Que Deus abençoa o teu dia que acaba de começar. Olha, que a luz do Senhor, que o poder dEle esteja conosco nesse dia que se inicia. Então, como se tornar um amigo de Deus? O que devemos fazer para que Deus nos chame de amigo? Em João 15, 14, diz assim. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O segredo para conquistar a amizade de Deus é a obediência. Obediência mede a sua fé. Ninguém obedece a quem não acredita. Deus se referiu a Abraão como um amigo. Como um amigo. Isaías 41, 8. Por ter visto nele essa obediência, desde que se casou, ele tinha o sonho de ter um filho. O casal já era de idade avançada, quando conseguiu o que tanto queria. Poucos anos depois, sem explicação alguma, Deus lhe diz para pegar o filho, caminhar por três dias ao Monte Moriá e sacrificar a criança para ele. Assim, acontecem as provas, surgem sem explicação e exigem resposta da nossa fé. A Bíblia nos diz que Abraão, que Abraão, a Bíblia em momento algum vai dizer para nós que Abraão, ele reclamou, em momento algum. É óbvio que dentro dele havia uma dor quase insuportável. Ele teve três dias para andar até o Monte Moriá. Treve teve três dias para desistir. Cada passo era um parto. Iria retalhar o sonho que demorou mais de meio século para alcançar. Mas obedeceu. Abraão foi aprovado em seus limites e foi aprovado por Deus a sacrificar o seu sonho. Uma fé sem limite também traz milagres sem limites. Na hora H, Deus o impediu de matar a criança. Pois viu a sua determinação, uma fé maior que os sentimentos. Nem a dor o impediu de crer. Essa é a fé que trouxe a Abraão mais do que ele jamais sonhou. Ele só queria um filho. Mas o seu novo amigo lhe jurou certamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e a tua descendência possuirá terra dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações, inclusive eu e você. Da terra, porquanto obedeceste a minha voz, está no livro de Gênesis. O livro de Gênesis 22, 17 e 18 Deus diz pra ele o que, veja só, que todas as nações, todas as nações, meu irmão, incluem você, me incluem, porque olha só, Gênesis 22, 17 e 18 que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos e a tua descendência serão benditas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja que as bênçãos de Deus é para todas as nações. Abraão ali, ele obedeceu a voz de Deus e nós temos também dessas bênçãos porque ele fez ali, cumpriu ali o que Deus pediu. Vamos consagrar o dia de hoje e que todas, nós vamos determinar que todas as bênçãos que Deus ali liberou ali em Gênesis 22, 17 e 18 se cumpra na minha e na sua vida, na sua família, porque ele diz serão abençoadas todas as famílias. Se estamos aqui obedecendo, a promessa tem que vir sobre a nossa vida. Ó Deus de Israel, nesta manhã, ó Pai, que se cumpra, Senhor, esta promessa de ser abençoado todas as nações, Senhor. Pai, isto nos encrui, que o Senhor venha abençoar este homem, esta mulher, que este dia, que esta segunda-feira que se inicia, seja para a tua glória, que a tua luz, assim como esse sol está raiando, seja a luz de Deus sobre todas as dificuldades, que aonde está a escuridão, aonde está ali, não tendo saída, que a luz de Deus venha iluminar, iluminar este processo, iluminar este exame, Senhor. Pai querido, venha trazer a cura, o milagre. Nós consagramos, Senhor, este dia diante de Ti, tendo a certeza que o Senhor já nos preparou este dia. Ó Deus de Israel, eu clamo o Teu santo nome, eu invoco o Senhor, para que o Senhor venha responder o nosso clamor neste dia. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor, estando conosco, nada nós iremos temer, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, que este dia seja o dia de luz na vida de cada um. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso.